Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje, galera, vai ser mostrando meu material escolar 2017 Porque eu nunca fiz, gente, um vídeo de material escolar em 2016, em 2015, nem nada Então, vou resolver fazer de 2017, né, a sacola tá atrapalhando aqui, sacola, por favor E hoje eu vim mostrar meu material, né Então Eu vou começar aqui, gente, mostrando o meu esposo Olha Olha que lindo Ó, é da Capricho Né Aí aqui dentro, abre, gente, eu já coloquei as minhas canetinhas Que são aquelas mini, sabe, de 24 não, acho que é Ah, não lembro o nome de cor não, mas eu acho que é isso, né É, aí abre aqui E aqui são os lápis de 24 cores Aqui, ó, os lápis, os lápis são de 24 cores Desses lápis aqui Né, galera? Deixa eu só fechar aqui porque eu tô só com uma mão e tá meio complicado, né Bom, pessoal, esse foi meu estojo Agora eu vou mostrar pra vocês o meu outro estojo De lápis de escrever Gente, olha que bonitinho Ó, eu queria, eu queria comprar um também que era da Capricho Mas, tipo, é, era um que, era um que, é, era um, era assim, olha Tipo assim, ó Aí ele tinha um bolsinho aqui Aí, gente, eu queria muito, mas aí minha mãe falou Não, minha filha, tá muito caro isso aqui Falei, tá Aí, aí ela falou, escolhe outro Eu falei, tá, eu escolhi esse daqui que eu achei muito fofo, gente E eu vou demorar um ano pra abrir, né Porque ficar só com uma mão não é divertido Tá, abri aqui Vou mostrar pra vocês agora Ó, as coisas Tem aqui uma borracha rosa Que é boa de passar a mão, assim, gente Uma borracha amarela Eu já coloquei no estojo porque assim não tá apressado Um apontador brilhante, super lindo E três lápis, três não, né É, quatro lápis de uma vez Aqui, ó Ei! Aqui Ih, peguei uma caneta Aqui, ó Lápis Aqui, canetas Canetas, canetas Agora eu já vou começar a fazer de caneta Ó E marca texto, né Olha que legal Gente, eu amo rosa e eu Eu não sou a Barbie também não, tá, gente Eu não gosto tanto assim de Eu tô tirando a tampa errada? Acho que eu tô Falei Pronto, galera Eu não tava tirando a tampa errada Mas eu não tava conseguindo abrir, ó É rosa e agora eu vou demorar um ano pra colocar de novo, ó Vamos na base Da ajuda do pé, pé Me ajuda aí, pé Valeu E eu também tenho corretivo 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 Eu comprei de pincel, gente Porque todos os corretivos, né Que eu tinha comprado nos outros materiais É... eles eram aqueles de... de... como é que fala? Aqueles... aqueles que não são de pincel Eu não sei falar o nome, né Aí por isso que esse ano eu comprei um de pincel E o lápis não tem que enfiar aqui dentro Tá? Então, já mostrei os listos Agora eu vou mostrar os cadernos Deixa eu ver aqui Ai, é muito caderno Aqui, vou mostrar esses dois aqui primeiro Gente, eu amo Miraculous Então... é por isso que eu assisto os vídeos da Laís de Figueira Mas eu não quis participar Não sei porquê Eu não vi Aí, gente É... É... tem a da Miraculous Gente, olha que lindo Gente, eu amo ela Aí tem esse daqui Dela É... E tem aqui outro Tem mais dois aqui Gente, eu tenho uma coisa muito difícil pra falar pra vocês Eu... eu não sei Mas eu não tinha visto que eu comprei Dois iguais E daí... Se der, minha mãe vai trocar Né? Porque senão eu vou ficar... Eu vou ficar igual com o negócio Aí, gente Tem esse daqui E um repetido Ei, que bonito, né, gente? Mas minha mãe vai trocar, né? Agora eu vou mostrar pra vocês as etiquetas, né? Que vai colocar no livro, no caderno, enfim, né? É da Chiquitita, gente Porque eu amo os Chiquititas Vocês não tem noção como amo os Chiquititas Né? Não tem noção como eu amo os Chiquititas Ihhh Eu amo Chiquititas Bom, aí tem essa tesoura Tesoura Olha que linda, gente É da Jolie E ela vem com capinha Que bonitinho Aí eu fiquei toda boba quando eu comprei E por último Tem... eu esqueci o nome disso aqui Mas vai precisar É porque é caderno de rascunho Tá, pessoal? E daí... bom, galera Eu... eu comprei Só as coisas que eu posso escolher, entendeu? Porque as coisas que, assim, eu não preciso escolher Minha mãe vai comprar Quando eu não... quando eu não tiver com ela, né? Vai ser melhor Aí, gente Então, esse foi meu material escolar Se vocês gostaram, deixe seu like Se vocês não gostaram, deixe seu dislike Um grande beijo da Mila E... até o próximo vídeo Tchau!